oi galera já tirei desmontei aqui não sei que não tem a precisão né mas só que tá dando um trabalhozinho eu prefiro tirar as peças aqui do gatinho vai ficar melhor e aqui tá umas peças e aqui tá o kitzinho eu vou por aqui vou dar uma pausa aqui galera pra abrir aqui despausando aqui galera que tá o filho das peças aqui vendo esse embuchamentozinho aqui né que nem sabia ele tinha mesmo que eu não ia muito falando dele então o kitzinho do kitzhote aí eu vou dar um montando aqui galera dá uma pausa aqui que eu tô filmando com a mão só não é galera eu esqueci de mostrar o montando aqui eu tirei esse retentor galera que eu achei que ele ia enganchar mas se der qualquer diferença eu ponho ele de novo aí eu já pus aqui não tenho compressão de mola vai ser feito a força bruta bem então vou dar outra pausadinha aqui e aí Obrigado.